Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje eu vou mostrar suas minhas capas coloridas Essas são todas a minha coleção essas capas coloridas aí e um detalhe viu pessoal vou precisar vender quase todas essas capas coloridas aí porque eu tô mudando o sistema aqui e aí vou ter que tá me desfazendo dessas aí né são minhas desde pequenininha eu tenho elas desde quando tinha 10 centímetros eu tenho algumas aí com 30, 25 centímetros, algumas com 25, outras com 20 e algumas capas coi, lixo e coi olha essa aí que linda então são são capas bem diferenciadas tem umas capas coloridas aqui que você não vê tá vendo ali ela parece preta ali ó ela é meia cinza é um cinza bem escuro parecendo um chumbo né eu tenho duas delas elas são bem raras também olha ali ó no vídeo aqui dá para ver mais ou menos né olha como bonita que ela é ela é bem rara tem as amarelas tem as brancas tem as pintadas é igual falei tem coi tem nixi coi né e tem acho que duas ou três capas aí que são comuns mas a maioria tudo é coi nixi coi tem também alguns químicos né aí também perdido dentro dessa caixa aí é vou explicar para vocês como que eu cuido dessa água aqui pessoal já que eu vou mostrar as capas não vou mostrar só como que elas ficam né é como que a limpeza dessa água aqui essa água aqui pessoal esse tanque aqui ele é feito com essa manta né tá vendo aí essa salona geomembrana dá mais ou menos 2.500 litros por aí e aqui pessoal eu tenho um decantador filtro né e a caminha de cultivo de 200 litros que é cortado então dá 100 litros né a cama de cultivo eu tenho somente algumas algumas hortaliças né e a maioria é chás né essas coisas assim inclusive pessoal as capas coloridas também estão comendo o chá eu fiz um teste aqui e joguei um tempo atrás já um galinho né de hortelã e elas comeram pessoal não sei qual foi que comeu qual delas que comeram mas que eles comeram e comeram sim aí de vez em quando eu vou jogar aqui não vou jogar muito não porque eu não sei se vai se fazer bem ou mal para elas né eu sei que as alface elas comem bastante então aqui falando da oxigenação aquela ali que tá caindo ó é do decantador feio essa daqui tá vendo descarga agora é a cama de cultivo aqui ó essa caminha aqui de 100 litros né não tem um Z aqui pessoal aqui eu não tenho um Z aqui ó a cama de cultivo de 100 litros tá sendo suficiente para deixar essa água aí transparente ó bem clarinha tá vendo e aqui tá de noite viu pessoal agora que é de noite é o que tá sendo usado ali é só o refletor aquele refletorzinho ali que tá clareando então por isso que a água parece que tá um pouquinho turva né tal mas é porque tá de noite eu falei com isso eu vi um pedacinho de chá ali pra vocês verem que realmente eles gostam e eles comem bastante então tá aí pessoal mostrando um pouquinho mais do alto minhas capas coloridas são muito bonita mesmo então se vocês quiserem tiver interesse manda mensagem para mim aí a gente vai combinando é importante que mora aqui na região de Barueri né região de Barueri ficar mais fácil para vocês virem aqui dar uma olhada também o peixe é show galera eu não mando para entregar não tá bom esse é só para retirar peixe é show acompanha comigo meus vídeos aí se inscreve no canal deixe o sininho ativado na função todas quando eu tenho novidades igual a essa são capas especiais aí vocês ficam sabendo diretamente aí e olha que grande ó valeu até o próximo vídeo E aí 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 E aí